Aí sim papai! Coisa linda! Domingo eu vou ao Maracanã! Coisa linda! Hoje é domingão, hein? E nós tá como? Ah, na expectativa! A bola rola hoje às 4 da tarde, mas a partir de 3 e meia você já vai acompanhar aqui no Fanático Vascaíno, claro, a melhor transmissão feita pra você, torcedor, é olho na TV e conectado no Fanático Vascaíno. Você sabia? Comecei o vídeo diferente nesse domingo, né? Rodei a vinheta, já entrei aqui, pé na porta, já curtiu, já comentou, já compartilhou? Opa! Sejam todos bem-vindos! Você sabia que o Maracanã proibiu de novo as faixas do Vasco, faixas institucionais? Que vergonha, né? Uma grande sacanagem isso, essa guerra fria. Quando a gente fala Maracanã, a gente tá falando um consórcio. Pra que você possa saber, torcedor, o consórcio Maracanã tem figuras do Maracanã, Flamengo e Fluminense. Então esses três poderes negaram de novo, de novo, que o Vasco estendesse as suas faixas. Faixas como o legítimo clube do povo, respeito, igualdade e inclusão. Por que isso? O Vasco apenas está mostrando que luta por esses valores. Não tá fincando bandeira, não quer lacrar, não quer porra nenhuma. Mas essas figuras, essas pessoas mesquinhas, pequenas, de mentalidade, tacanha, fazem isso. Bom, mas pra ver a última entrevista do presidente Fluminense, ele dizendo, nós jogamos São Januário, na primeira vez, segunda nos proibiram, mostrando que isso incomodou os caras. Não que ele fale assim, cara, o comportamento da minha torcida foi inaceitável, peço desculpas ao Vasco, foi tão gentil de ceder o seu estádio com um aluguel baixíssimo para que o Fluminense pudesse jogar. Não, quis fazer graça. Por essas e por outras, que eu defendo, defendo que a 777 entre na licitação do Maracanã. Pô, mas pra quê, Fábio? Vasta aí São Januário. Enquanto reformar São Januário, pode até aumentar um pouco a capacidade, pular pra 30 mil. Não vai fazer um estádio lá de 60 mil? Não vai. Mas aciona o Maracanã pros grandes jogos. Nós estamos vivendo grandes jogos, como o de hoje. De um time que tá brigando na parte alta da tabela e outro quer entrar no G4. é um jogo pra Maracanã. Aí tem que ficar passando e submetendo a isso que nós vimos durante a semana, acionando justiça, brigando com o Flamengo, com o Fluminense. Entra com o pé na porta pesado. Ah, mas se o Flamengo sair do Maracanã, o Maracanã não sustenta. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, um factóide que criaram e que você, torcedor, não pode acreditar. Você acha que a torcida do Vasco, os eventos que o Vasco pode realizar no Maracanã? Esquece. E o Vasco vai, obviamente, abrir para os outros clubes. Mas já colocar no edital, quando assumir, no contrato, melhor dizendo, os valores. Olha, quem quiser jogar aqui, nós vamos cobrar 250 mil reais e 150 mil de taxa. Pô, absurdo. Ué, não estão cobrando isso do Vasco? E fazendo o que estão fazendo? Por exemplo, o Vasco colocou a venda, os ingressos, a partir de hoje, para a torcida visitante, porque tinha começado a venda e teve que interromper, porque o Bep falou, ó, para de vender, porque esse jogo pode não ir para lá. Cara, confusão. Impressionante. A partir de hoje, uma carga de 4 mil ingressos para os visitantes do esporte, um grande absurdo. Aí o Vasco não tem a possibilidade de estabelecer recorde no Maracanã. Sabe por quê? Porque os donos do Maracanã não querem. Não, bota só 60 mil a venda. Com mais 5 de gratuidade, eles não vão ultrapassar 65. Pô, que absurdo. O cara vem na minha casa, bota mais gente que eu boto. Cara, se vocês não estão botando um público que merece seus times, ou a sua torcida não confia no time, a sua torcida está aborrecida, o seu time não é isso tudo atualmente, ou é moda realmente, só vai na boa. Porque o Vasco está na segunda divisão. 60 mil ingressos vendidos em 6 horas. Alguma coisa está errada. Com os outros, não com o Vasco. Errado está o Vasco, está na Série B. Isso está muito errado, que não é o lugar dele. Mas que tem uma turminha de sempre que não quer que o Vasco suba. Oh! Ah, papai, eles estão borrados, hein? Porque principalmente, eles sabem que o Vasco subindo ano que vem, como vai subir, ele não vai subir para brigar, para ficar na minha divisão, vai cair, não tem mais essa gangorra. O Vasco vai vir, é que eu não posso falar um termo que eu gostaria, porque eu tenho muitas crianças que me assistem. Mil perdões. Mas o Vasco vai vir pesado, pé na porta. Com 250 milhões, só dá 777 para investir no futebol. Fora as receitas, o Vasco vai pular de 8 para 80 milhões com TV Globo. A marca Vasco, alguns patrocinadores vão mudar. Pode botar aí, mas por baixo, fazendo uma conta rápida, o Vasco vai pular de 200 para 400, que dirá 500 milhões de orçamento no ano que vem. Dobrar o orçamento. Sabe o que significa? Um time forte, com a torcida correspondendo fora de campo. Essa química, time, mais torcida, time forte, torcida gigante. Sabe qual é a equação que dá no final igual? Títulos, vitórias. E isso eles não querem, porque eles sabem que o Vasco é gigante e é muito forte. O que a torcida do Vasco faz, esquece. Esquece o que a torcida do Vasco faz. Quando a gente conversa com outros torcedores lúcidos e realistas, o braço não cai e o cara fala assim, não, Fábio, realmente, torcida do Vasco, cara, sensacional. E aí eu falo, imagina essa torcida bem cuidada, com um grande time, representando em campo, não é? Agora, se tem time que só vai na boa, torcida que só vai na boa, que vai para fazer selfie, aí amigo, esquece. Pô, os caras botaram no outro jogo lá de Libertadores 15 mil, o outro botou 55, o Vasco botou na série B 65. Merece um estudo, a torcida do Vasco, claro, mas além de um estudo, merece ser bem cuidada. E eu espero que a 777 Partners, com o Vasco, que terá ingerência no futebol, que eles cuidem muito bem desses clientes. Porque o potencial, o potencial, gente, do torcedor vascaíno é um negócio fantástico. O torcedor vascaíno está ávido, sedento, com fome de consumo. Se sem ter o banquete na frente, o torcedor está salivando, cara, estou aqui já, pode trazer o banquete, estou aqui para ajudar, como sempre. Imagina quando você viu o banquete. Esse é o medo, porque a minha geração, na faixa de 45 anos, que viu grandes times do Vasco, décadas de 80 e 90, eles se borravam. Quando eu ia enfrentar o Vasco, 97, 98, 99, 2000, 87, 88, 89. E eles não querem que o Vasco volte a ser daquele tamanho. Sabe por quê? Porque é muito melhor você afundar a concorrência, abrigar e mostrar o seu valor para tentar vencê-la. E essa concorrência aqui esquece. Essa cruz de malta que a gente carrega no peito, está aqui, essa linda camisa templária, retrô, que eu estou aqui hoje nesse nosso vídeo, tem muita história. É muito pesada. E anota o que eu vou dizer para você, torcedor, para fechar esse nosso vídeo. Ano que vem, na Série A, vai ter jogador assim, ó. O que foi? Quero entrar. Deixa eu ver. Não sei se vale a pena. Nós vamos selecionar quem vai jogar no Vasco. Enquanto nesse ano, José Ricardo, lembra no início do ano, falou que tomou muitos nãos? No ano que vem, nós vamos dar as cartas e dar o não. Não. Segura aí. Não. Opa, gostei, vem. A gente vai abrir a porta para quem a gente quiser. Pensa nisso. Grande abraço e até mais tarde, a partir de três e meia da tarde, na nossa transmissão. Tamo junto, torcedor! Tchau.